Olá, pessoal! Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e agora com a aula 4.4 da unidade 4 de Geometria Molecular. Bom, nós vimos o caso de moléculas bimoleculares simples, né? E agora vem a pergunta, como é que nós explicamos a existência de moléculas multicêntricas? Então, vamos pegar algumas moléculas simples, como trifluorietiboro, metano, água, amônia. Como nós vamos explicar a formação desse tipo de molécula? Então, Linus Pauling, ele criou um método em que a gente fala na hibridização dos orbitais. Acontece que os orbitais atômicos se combinam, agora não apenas mais orbitais de diferentes átomos, mas orbitais diferentes ou iguais do mesmo átomo se combinam linearmente para formar novos orbitais atômicos híbridos, que aí vão se combinar com outros orbitais atômicos híbridos ou não de outros átomos e formarão orbitais moleculares híbridos. Então, mistura de orbitais atômicos de um átomo, do átomo central, vai dar origem a um novo conjunto de orbitais híbridos que terão a orientação espacial adequada, a geometria adequada, e energia igual. Porque um orbital S e um orbital P não têm a mesma energia, mas um orbital S combinado com um P dá origem a dois novos orbitais S e P que terão a mesmíssima energia e poderão fazer ligações químicas em pé de igualdade. E isso fará com que a região de sobreposição orbital seja maior e isso fará com que a ligação química seja mais forte. Então, vamos começar com um caso mais simples. Uma molécula como, por exemplo, o hidreto de berílio. De hidreto de berílio. É uma molécula que, sabidamente, ela é linear. Então, aqui temos a representação do estado eletrônico fundamental do berílio. Ele é um S₂, dois S₂, e, portanto, ele tem três orbitais P que estão vazios. Então, o subnível S e o subnível P não estão tão distante de energia assim. Então, um elétron S, dois S, é promovido para o subnível 2P e, aí, um orbital S com um elétron e o outro orbital 2P com um elétron se combinam e formam dois orbitais do tipo S e P. Esses orbitais, quando é feito o cálculo das funções de onda deles, a combinação linear deles, dá duas funções de onda que a orientação espacial delas é linear. Eles ficam a 180 graus um no outro. Aqui não serão apresentadas provas matemáticas, mas, acreditem, isso acontece. E os orbitais P que não foram hibridizados são chamados de orbitais atômicos puros. Aqui temos uma outra representação da molécula de hidreto de berílio com desenhos e representações das nuvens, os orbitais SP. Então, a hibridização do tipo SP sempre produz dois orbitais atômicos híbridos com geometria linear. Agora, a molécula do nitrogênio, que é 2S2 e 2P3. O nitrogênio faz três ligações. Só que as três ligações são equivalentes entre si. Então, elas são lineares. São ligações lineares. Então, nós supomos que um elétron 2S é promovido por um subnível 2P. E aí, nós vamos ter a combinação linear de um orbital S com um orbital P. Um orbital S com um orbital P. E a formação de dois orbitais atômicos híbridos SP. Um com dois elétrons e outro com um elétron. E assim, o nitrogênio vai fazer uma ligação sigma com outro nitrogênio, com uma das ligações SP do outro nitrogênio, a ligação que tem apenas um elétron. E essa ligação será do tipo sigma, porque ela vai ser frontal. E os outros dois orbitais que estão na vertical e no horizonte dessa molécula, são orbitais P puros, que vão fazer ligações π com os outros orbitais P puros. Explicando assim a molécula de nitrogênio N2. Agora, uma hibridização, exemplo do tipo SP2. Então, temos aqui o trifluoreto de boro, que a configuração dele é um S2, S2, 2P, 1. Mas o boro faz três ligações. E aqui temos a possibilidade de fazer apenas uma. Então, esse elétron 2S2 é promovido para o subnível 2P, que está vazio. E o orbital S, que agora tem apenas um elétron, e os dois orbitais P, que agora tem cada um elétron, se combinam, um S2P, para formar três orbitais atômicos híbridos do tipo SP2, que, segundo os cálculos, tem geometria trigonal planar e ângulo de 120 graus entre si. Aqui temos o boro, estado fundamental, e os três flores. Cada flores precisam de apenas um elétron para fazer uma ligação. Precisamos de três elétrons. O boro, do jeito que está aqui, só pode fazer uma ligação. Então, este elétron 2S é promovido para K, e um S e dois orbitais P formam três orbitais SP2 e deixam um P de fora como orbital puro. Os três orbitais SP2, cada um deles faz ligação com um dos orbitais 2P, semipreenchidos do flúor, e assim a molécula se forma. Aqui, uma representação dos três orbitais SP2, mostrando que eles realmente ficam a 120 graus entre si. Aqui, uma outra representação, na forma de nuvens, dos orbitais do tipo SP2. E a hibridização do tipo SP3? Bom, o carbono, no estado fundamental, ele é 2S2 e 2P2, ele só pode fazer duas ligações. Mas todos sabemos que o carbono consegue e faz sempre quatro ligações. Como isso é explicado? Bom, o elétron 2S é promovido para o subnível P vazio. Um orbital S e três orbitais P se combinam linearmente e formam quatro orbitais do tipo SP3, indicando que a ligação, que é o orbital, tem 25% de caráter S e 75% de caráter P. Quatro orbitais atômicos híbridos SP3 e com orientação espacial tetraédrica. E assim é possível se formar a molécula de metano, CH4. Raciocínio similar pode ser aplicado à amônia, ao NH3. Com a diferença que o nitrogênio tem um elétron a mais que o carbono. Então, um dos orbitais P dele já está ocupado, ele hibridiza, mas permanece ocupado. E só oferece três orbitais SP3 que podem sofrer ligação química. Um dos orbitais SP3 já está com um par de elétrons. E aí, portanto, a molécula tem geometria eletrônica tetraédrica. Aqui, a prova é matemática de que um orbital S e 3P formam quatro SP3 a 120 graus entre si. E aqui, uma outra representação dos orbitais SP3. Então, temos, até agora, hibridizações do tipo SP linear, SP2 trigonal planar e SP3 tetraédrica. Existem mais duas possíveis, que são as hibridizações SP3D. Aqui, um exemplo de uma molécula de pentacloreto de fósforo. O fósforo é 3S2-3P3. Perdão. E ele, a princípio, só pode fazer três ligações. Mas essa molécula existe, essa molécula é conhecida. É uma molécula estável, embora reativa, ela é estável. E ela faz cinco ligações com geometria trigonal planar. Bipiramidal trigonal, desculpa. Trigonal planar é só no eixo equatorial. Então, como isso é resolvido? Bom, o orbital S está próximo do orbital 3D em energia. Ele promove um elétron para um subnível 3D. Ficamos agora com um S, três orbitais P e um orbital D, agora preenchido, que hibridizam e formam cinco orbitais SP3D, que tem orientação espacial de bipirâmide trigonal. E a última hibridização é a hibridização do tipo SP3D2. Vamos pegar aqui como exemplo a molécula do hexafluoreto de enxofre, que faz seis ligações com geometria octaédrica. Se nós formos olhar o enxofre, o enxofre é do grupo do oxigênio, ele é 3S2-3P4. Então, nós pegamos um elétron 3S e promovemos para um subnível 3D vazio e um elétron 3P e promovemos para outro subnível 3D vazio. E agora temos quatro, cinco, seis orbitais que se combinam e formam seis orbitais SP3D2 que têm orientação espacial octaédrica. Aqui temos uma tabelinha mostrando que quando nós temos um arranjo de elétrons linear, o número de orbitais atômicos é 2, eles são do tipo SP e eles formam dois orbitais atômicos híbridos. A trigonal planar são três orbitais atômicos híbridos, hibridização do átomo central SP2, quatro orbitais atômicos SP3, cinco orbitais atômicos SP3D e seis orbitais atômicos SP3D2 de geometria octaédrica. Então, nós podemos juntar o modelo VESPER com o modelo TLV usando essa seguinte tabelinha aqui. Então, quando é linear é SP, quando é trigonal planar é SP2, quando é tetraédrica é SP3, quando é bipiramidal trigonal é SP3D ou DSP3 e quando é octaédrica é SP3D2 ou D2SP3. E aqui temos todas as geometrias eletrônicas e as geometrias moleculares derivadas com seus respectivos nomes. aqui mais uma tabela exemplificando isso e as geometrias derivadas e exercícios que nós não vamos realizar nessa videoaula. Eu agradeço a atenção de todos e obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.